Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós Hoje tem mais de 400 detentos à disposição da justiça Fugiram 3, vocês tiveram problemas, inclusive estão pedindo ajuda pra tentar localizar os elementos Na Irmão Guido, o pavilhão B estava aparentemente tranquilo Havia culto evangélico em outros pavilhões Era o horário também de visita íntima E os presos, sabendo que as atenções da segurança, da vigilância dos agentes, dos militares Era voltado por essas pessoas, que essas pessoas vêm de fora da sociedade Pra visitar a unidade e fazer seu ato religioso e seu ato familiar Aproveitando-se disso, eles cerraram a barra de ferro do pavilhão B, cela número 1 Essa mesma barra foi utilizada pra quebrar o cadeado da cela B, número 7 Que fica no fundo da unidade, faz fundo com a área externa do pavilhão Onde eles conseguiram, num curto espaço de tempo, usar essa mesma barra Utilizando-se como se fosse uma espécie de alavanca, cavando esse buraco Portando aí uma questão de uma tereza, escalaram a parede do muro Onde havia uma cerca elétrica, que não é elétrica por sinal, tá a pena de enfeite Conseguiram soltar e se embriar na mata Simultaneamente em que a fuga da irmão Guido foi detectada e acionada aos agentes Pra que pudesse fazer a verificação, na casa de custódia não foi diferente Os agentes foram mobilizados, poucos agentes da casa de custódia, até o ato heróico que o sindicato considera Se reuniram com suas armas particulares pra poder adentrar o pavilhão C e verificar se alguma coisa estava realmente acontecendo Se depararam com um buraco, que é uma receptora de dejeto sanitário E se utilizar desse buraco, que é bastante profundo, cerca de 80 centímetros de largura Com de profundidade, cavaram um túnel na lateral dessa cisterna Por pouco não chegaram aí a área externa da casa de custódia Tá certo, obrigado mais uma vez ao Cleiton Holanda, que é o vice-presidente do Simple Just Portanto, uma fuga, né, com três detentos que estão sendo procurados Os presos fugitivos são Antônio Fred, que paga por drogas, né, o Eloilson Oliveira Esse detento já tem outras passagens, paga por assalto, 157 também, por tráfico de drogas E John Eduardo também paga por tráfico E na casa de custódia, né, como disse, foi abortada a fuga Mas por pouco, simultaneamente, não aconteceram duas fugas em um só dia no sistema carcerário Nas duas unidades prisionais da capital, que ficam próximas ali Na mesma BR-316, saindo de Teresina, sentido sul do estado Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós